Música Representantes do Coletivo Nenhum realizaram manifestação no final da tarde em frente à Prefeitura de Porto Alegre. O ato convocado pelas redes sociais teve como objetivo prestar apoio aos professores e chamar a atenção para a importância da educação. O nome do grupo chama a atenção, Coletivo Nenhum. Nasceu há um mês e, como os outros, tem como base de mobilização as redes sociais. O Coletivo Nenhum é uma vertente libertária, ou seja, ele acredita em representação direta, anarquista e preza pela mais igualdade na sociedade. No dia do professor, o Coletivo Nenhum faz seu trabalho. A educação pública tem sido negligenciada já há muito tempo, há muitos anos. Então a gente vem se colocando em apoio aos educadores e à educação pública. A gente está tentando então mobilizar a opção nesse sentido. Começa daqui a pouco, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo em Porto Alegre, a cerimônia de abertura do Mundial de Atletismo Master. Trata-se do maior evento do gênero na capital gaúcha em meio século. Mais de 40 atletas de 82 países estão inscritos para as competições. Trabalhadores na pista para os ajustes finais. Já no ginásio, amanhã foi de credenciamento dos atletas vindos de diferentes lugares do mundo. E para muitos, é a primeira competição internacional. Já fiz quatro sul-americanos e minha família é daqui do Rio Grande do Sul, é de Bajé e de Pelotas. Então eu estou dentro da minha segunda casa. Aqui vengo, carreira, não sei lá. Há exemplos de grandes eventos internacionais. O êxito na realização do Mundial de Atletismo em Porto Alegre passa pelo importante trabalho dos voluntários. A organização do evento selecionou mais de 500 pessoas para os 12 dias de competição. Entre elas, a dona Ágata. Eu achei que era uma oportunidade de eu mostrar a minha vontade de participar do tudo, de participar da cidade de Porto Alegre. Sediado pela primeira vez na América do Sul, o evento vai reunir mais de 4 mil competidores de 82 países. Divididos em 14 categorias. Dos 35 anos, os atletas vão disputar em 20 modalidades esportivas. É a maior competição que o Rio Grande recebe na sua história. Estamos inaugurando uma pista nova de atletismo com certificação internacional e feita num tempo recorde, em 90 dias, pelo sistema de RDC, regime diferenciado de contratação. Então, estamos extremamente orgulhosos. Já é o grande legado que fica deste evento. Uma feira em Porto Alegre reúne projetos de estudantes gaúchos e revela o conhecimento que sai da sala de aula e resulta em benefício para toda a sociedade. Até quinta-feira, na Casa do Gaúcho, a FECITEP, Feira Estadual de Ciência e Tecnologia de Educação Profissional, expõe resultados de pesquisas das escolas de todo o Rio Grande do Sul. Este grupo pesquisou sobre o câncer de mama em homens. Apareceu em hospitais homens com suspeitas de câncer de mama masculino. Aí, como não aparece tanto na mídia, a gente queria comunicar à sociedade que sim, pode ter câncer de mama masculino. Informar. O principal objetivo do trabalho é passar essa informação para os homens. Com pesquisa em livros, sites e hospitais e também com a ajuda de médicos, eles descobriram que a cada 100 mulheres, um homem tem a doença. O câncer de mama masculino existe porque a gente vê com a nossa pesquisa que a população do Rio Grande do Sul, principalmente em todo o Brasil, é um pouco mais machista do que as outras. Então, quando descoberto, eles custam a aceitar isso. O homem não aceita tão bem quanto a mulher porque ela é julgada uma doença feminina. O que significa para os alunos apresentarem o trabalho em feiras de ciência e tecnológica como essa? Primeiro, significa um grande avanço. Os alunos saírem daquele ambiente escolar fechado, um ambiente que há poucos anos atrás era um ambiente 100% tradicional e poderem desenvolver projetos que ajudem no conhecimento de outras pessoas. Bruna fez um planejamento turístico pioneiro para aparecer novo no Vale do Caí. Esse projeto foi implantado no mês de junho, um fan-tour foi feito para fazer uma pesquisa, se ele funcionava ou não. E agora, a partir do mês de dezembro, já recebemos grupos de turistas. No dia 6 de dezembro, já vamos receber um grupo de Mariana Pimentel. Esta é a sétima edição da feira. Por aqui, é possível encontrar 79 projetos de pesquisas e quase 200 alunos participando das exposições. A FECITEP engloba todas essas feiras, já o resultado dessas feiras menores. A partir da FECITEP, a premiação da FECITEP é a participação na Mostratec, que é uma feira internacional que acontece aqui em Novo Hamburgo, onde nós temos 10 vagas para esses trabalhos que saem daqui. O Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta quarta-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio-dia e 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você e até amanhã. E no Jornal da TVE Notícias